Pastor, o que significa Lucas 22, 2, 36, quando Jesus disse aos seus discípulos, vendam o seu vestido e comprem uma espada. Eu tenho dito que as Escrituras Sagradas têm três linguagens. A literal, a figurada e a simbólica. O Divino Mestre, o Senhor Jesus, às vezes falava de uma maneira figurada e não era entendido. Por exemplo, no Evangelho escrito por João, capítulo 2, versículo 19, Jesus disse, Qual era o templo que ele mencionava? Era o seu corpo, era aquele invólucro onde habitava a plenitude da divindade. Na verdade, Jesus estava dizendo o seguinte, Vocês vão me derrubar, vão me crucificar, vão me matar. Mas, no terceiro dia, eu o levanto. No terceiro dia, este templo, eu o levantarei. Ora, quem ressuscitou aquele corpo? Não foi o grande Espírito, Deus, o Espírito Santo? Romanos 8, 11, diz que o Espírito, que Deus ressuscitou a Cristo. No entanto, Jesus fala na primeira pessoa, Derribai-se de templo e em três dias o levantarei. Ele ressuscitou a si mesmo? Era o Espírito Deus que estava nele, falando. João 14, 10. As palavras que eu vos dico, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Portanto, aqueles homens, aqueles religiosos, não entenderam aquela linguagem. Eles pensavam que Jesus referia-se ao templo, ao segundo templo, que foi construído sob Zorobabel e que recebeu uma reforma no tempo de Herodes o Grande. Recebeu uma melhoria, uma ampliação. Eles checaram e disseram, como assim? O templo que demorou anos para ser construído, agora ele disse que derruba ele e o levanta em três dias? Não entenderam a linguagem de Jesus. Nicodemus, não obstante ser um mestre em Israel, que fazia parte do cinedro, composto por setenta e dois homens, seletos, cultos, e que conheciam a seiscentas e treze ou seiscentos e treze mandamentos da lei mosaica. Conheciam de cor, mas não entendeu a linguagem de Jesus. Quando Jesus fala em nascer de novo, ele pergunta, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus e replica, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Pois bem, eu fiz uma plataforma para mostrar o que Jesus quis dizer aqui. essa linguagem de Jesus é figurada, espada, entendia-se, valentia, luta, é uma arma de luta. Vocês veem que em Joel, capítulo 3, versículo 10, está escrito, forjai vossas inchadas em espadas, vossas foices em lanças e dizei o fraco, sofote. Os discípulos não entenderam e Jesus fez uma ironia. Vamos lá, vamos analisar o contexto, aí vocês entenderão. Lucas 22, do versículo 36 ao 38, disse-lhes, pois, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda o seu vestido e cumpre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra, tudo o que está escrito e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim será cumprido, terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, nós temos aqui duas espadas. E ele lhes disse, basta. Jesus fez uma ironia ali, porque na verdade, quando Jesus disse para comprar uma espada, era figurado, era sinônimo de luta, de valentia, de enfrentar a batalha, porque na verdade, o que nós temos é a espada do Espírito, aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Os discípulos, pensando que era uma espada literal, uma espada mesmo, falou, Senhor, nós temos duas aqui. Jesus disse, basta, chega, chega, basta, até quanto tempo vou ficar falando linguagem figurada e vocês entendendo literalmente. Foi exatamente isso. Porque se vocês lerem Mateus 26, versículo 52, quando Pedro saca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus disse-lhe, mete a tua espada na bainha, porque aqueles que fazem uso da espada pela espada perecerão. Portanto, isso não é um incentivo para armamento, para se armar e viver aí dando uma de valente e tendo a falsa sensação de segurança, porque tem uma arma no sentido literal. Eu acredito que respondi. de A CIDADE NO BRASIL